Olá! Seja bem-vindo à aula de hoje. Hoje uma aula de força. Muito bem. Essa aula vai durar em média aí uns 13 minutos, 13, 14 com os intervalos. Então, nos quatro primeiros movimentos, a gente vai fazer um minuto cada movimento e 10 segundos de intervalo. Os últimos dois movimentos, que são ênfase de abdômen, nós vamos fazer, então, um minuto sem intervalo. Apenas vamos mudar de um movimento para o outro, mas sem intervalo nenhum. Então, faremos quatro, depois mais quatro, e aí depois a gente vai para os dois abdominais, faz os dois e mais os dois novamente sem intervalo, ok? São apenas 10 segundinhos de intervalo em cada um. Então, primeiro movimento, a gente vai inclinar o tronco, pernas afastadas na largura do quadril, vocês vão deixar os cotovelos coladinhos do lado do corpo e só vão movimentar o antebraço, tá? O movimento curto, com ênfase em tríceps. Esse é o movimento, tá? Como se você estivesse abanando lá para trás, mas o braço não move, apenas o antebraço que vai movimentar. Perfeito? Esse é um. Segundo movimento, elevação dos calcanhares e braços. Então, eu inspiro, solto o ar, subo e inspiro para retornar. Subo e volto, subo e volto. Palmas das mãos podem ser posicionadas para cima, certo? Segundo movimento é esse. Terceiro movimento, a gente vai intercalar dois tipos de agachamento. Então, afundo, que é uma ênfase maior em posteriores de coxa. Afundo, termina agachamento reto mesmo, com ênfase em quadríceps. Desço em afundo, volto. Desço em afundo, volto. Agacho, volto. Então, terceiro movimento. Quarto movimento, a gente vai fazer. Elevação do joelho, extensão. Elevação do joelho, extensão. O movimento não precisa ser rápido, porque eu quero a ênfase maior em a perna estar subindo esticada e a musculatura estar sendo acionada. Então, aqui, subo, subo, flexiono, subo. Perfeito? Então, lembrando sempre de inspirar, de soltar o ar, acionando a musculatura do powerhouse. Finalizei, vou para o chão. Então, um abdominal que a gente vai trabalhar. A parte, opa, vira a fim. Aqui. Então, inspiro, solto o ar, desço. Juli, ainda não consigo fazer com as duas pernas. Não tem problema. Posso fazer alternando com as pernas flexionadas ou ainda aquele primeiro movimento infra. Inspiro, solto o ar, elevo um pouquinho os calcanhares do chão e retorno. Certo? E o próximo abdominal avançado, se você já consegue executar o movimento. Inspiro, solto o ar, subo. Inspiro, volto, solto o ar, subo. Juli, ainda não faço a elevação total de tronco. Inspiro, solto o ar, subo. Inspiro, solto o ar e subo. Certo? Então, vamos lá. Cruzando as duas mãos, esticando os dois braços, preparando o nosso corpo para os movimentos. Junta as duas pernas e desce lá no chão, relaxando a cabeça, os braços, alongando um pouquinho o corpo. Muito bem. Dobra um pouquinho os joelhos e estica. Dobra um pouquinho e estica. Mais uma vez. Dobra sem tirar os calcanhares do chão e vem desenrolando. Muito bem. Então, traz o joelho de frente para trás, fazendo um meio círculo com a perna. Então, vamos despertando as nossas articulações. Mais uma vez. E agora, ao contrário. De trás para frente. Vamos lá. De trás para frente. Sorrisão no rosto. Gratidão por mais um dia de movimento, um dia de vida. Aí. Cotovelos. Então, giramos os braços. Vamos lá. Mantenha os braços na linha dos ombros. E agora, vai girar ao contrário. Aí, de fora para dentro. Muito bem. Faz um giro completo dos braços e desce o tronco. Inspirou. Solta o ar. Desceu. Mais um movimento completo. Desceu. E finalizou. Muito bem. Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Então, a gente começa aqui, inclinando o tronco lá na frente. Vou ficar de lado para você olhar a postura. Coluna alinhada. Cervical alinhada. Não olho para cima. Não olho para baixo. Fico no meio. Gruda os cotovelos aqui no lado do corpo. E agora, eu só vou fazer o movimento do antebraço. Prepara durante um minuto. Vem. Foi. Concentra na respiração. É como se você estivesse abanando. Palmas das mãos para cima. E você vai empurrando para cima e retornando. Empurra e volta. E concentra a força no centro do abdômen também para estabilização do tronco. Mantém o pescoço alinhado. Mantém o braço do lado do corpo e movimenta apenas os antebraços. Palmas das mãos são para cima. Vamos lá. Você vai sentir atrás do teu braço. É normal. Vamos lá. Se você conseguir, acelera um pouquinho mais. Vamos lá. Inspirando pelo nariz. Soltando o ar pela boca. Não desiste. Eu sei que começa o calorão já, hein? Preparou? Descansa. Dez segundos. Descansa um pouquinho. Já vão posicionando, deixando as pernas afastadas na largura do quadril. Palmas das mãos para cima. Vem. Sobe. Volta. Sobe. Volta. Faz o movimento bem amplo dos braços. Se concentra naquilo que você está fazendo agora. Vamos lá. Inspira. E solta. Inspira para descer. Solta o ar para subir. Inspira quando desce. E solta o ar quando sobe. Vamos lá. É impressionante, né, gente? Como que a gente faz força apenas com o nosso corpo. Esse movimento ali do tríceps, ele é incrível. Porque a gente não tem peso nas mãos. E trabalha muito a musculatura. Finalizou. Dez segundinhos de descanso. Agora, vou dar um passinho à frente aqui. Afundo, afundo e agachamento. Se precisar, pega um bastão ou uma cadeira. Vem. Desce. Volta. Desce. Volta. E agacha. Volta. Vem. Desce e afundo. Volta. Desce e afundo. Volta. Agachou. Voltou. Solta o ar. Desce. Inspira e sobe. Solta o ar. Desce. Inspira e sobe. Solta o ar. Agacha. Inspira e sobe. Vamos lá. Então, vamos alternando os movimentos. E olha, preciso falar, hein? Estou orgulhosa de ver a tua evolução. Se você está aqui, merece a admiração de estar evoluindo junto com o programa. Vamos lá. Inspira para subir. Solta o ar para descer. Sempre quando a gente faz esse movimento de maior força. Está no agachamento. Controla o corpo. Presta atenção na região abdominal. Finaliza no meio. Aí. Descanse um pouquinho. E agora a gente faz a elevação do joelho e a extensão da perna toda. Vem. Flexiona. Sobe. Flexiona. Sobe. Vem. Flexiona. Sobe. O pé sempre para cima. Tanto na flexão quanto na extensão. Tá? Então, ó. Sobe com o pé para cima. Tanto no movimento da perna flexionada quanto da perna esticada. Vamos lá. Inspira. Solta o ar quando você sobe a perna. Mantém a estabilização do tronco nesse movimento. Eu sei que dá vontade de fazer isso aqui, ó. Então, você vai subir a perna até onde você consegue manter o alinhamento da sua coluna. Tá? Você não pode fazer isso. Tá? Ó. Mantém o alinhamento. Então, se a perna não sobe até a linha do quadril com esse alinhamento, sobe até onde ela conseguir. Perfeito? Dez segundos. E agora a gente vai rodar tudo de novo. E aí nós vamos para o abdominal. Descansa dez segundos. Inclina o tronco lá na frente. Vem. Abanando, ó. Empurra para cima. E volta. Mantém o pescoço alinhado. E você vai movimentar apenas o antebraço. Não movimenta o braço. Só antebraço. Força. Inspirando. Soltando. Soltando. Força. Empurra as mãos lá para cima e para trás. Concentrando o movimento apenas no antebraço. Força. Gruda os dois braços do lado do corpo. Sem movimentar. Sem movimentar. Força. Mais um pouquinho. Acelera o movimento. Força. Mantenha o pescoço alinhado. Sem tensão. Força. Força. Mais um pouquinho. Empurra. Lembra. Concentra a força no antebraço. E mantém os braços no mesmo lugar. Uau! Relaxa. Então, afasta um pouquinho as pernas na linha do quadril. Posiciona as mãos para cima. Inspira. Prepara. Sobe. Então, concentra no movimento. Faz o movimento dos braços bem esticadinhos. Sem deixar os braços moles durante o movimento. Vamos lá! Estamos fortalecendo cada vez mais nossas panturrilhas também. Que são a base para a gente caminhar, para correr, para as atividades cotidianas. Panturrilhas fortalecidas, com massa magra, ajudam a impulsionar o retorno venoso do nosso sangue. Então, a gente precisa exercitá-las. Vamos lá! Inspira quando desce. Solta o ar quando sobe. Sorrindo, claro. Sempre sorrisão no rosto. Vamos lá! Finalizou. Dez segundinhos de intervalo. Descansa um pouquinho. Respira. Prepara. Agacha. Vem para o afundo. Volta. Afundo. E meio. Vem. Desce. Desce em afundo. E meio. Lembra, você já aprendeu no afundo. Ênfase da força. Lá no calcanhar, do pé da frente. Desceu. Subiu. Desceu. E agachou. Vem. No agachamento, distribui o peso do corpo na sola toda do pé. Desce. Vamos lá! Desce. E desce em afundo. Desce em afundo. E meio. Solta o ar quando desce. Inspira na transição. Solta o ar quando desce. Inspira na transição. Vamos lá! Lembrando que se fica difícil, não há problema nenhum em você usar um bastão. Finaliza. Aí! Descanse um pouquinho. E agora, a gente vai trazer a perna flexionada e estendida. Subiu. Chuta. Mantendo o alinhamento. Lembra? Agora, a ênfase não é em aeróbico, e sim em força. Mantenha o alinhamento do tronco. Sobe a perna até onde você consegue manter essa postura. Pé sempre para cima. Vem. Inspira. E solta. Força. Inspirando. E voltando. Mais um pouquinho. E aí, a gente vai para o abdominal. Lembrando que nos abdominais, sempre da mesma forma que qualquer outro movimento, sempre respeitando seus limites. Certo? E sempre que tiver dúvida, anota no caderninho para tirar nas aulas ao vivo de Tira Dúvidas. Fechou? Vamos para o chão? Então, aproveita esses 10 segundos para deslocá-la para o chão. Sem intervalo agora. Inspirou. Desceu. E desce. Inspira, sobe. Solta o ar e desce. Inspirou, subiu. Desceu. Desce as duas pernas. Se fica pesado com as duas, você pode alternar primeiro uma e depois a outra. Ok? Ou ainda, aquele movimento mais iniciante com as pernas flexionadas, elevando elas lá do chão. Inspira, volta. Solta o ar. Desce. Inspirou. Desceu. 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 Inspira para voltar. E solta o ar, fechando as costelas. Quando desce as duas pernas. Finalizou. E inspira. Opa! Solta o ar e sobe. Inspira, volta. Soltou o ar, subindo. Então, se você ainda não faz a extensão, a elevação, desculpa, total de tronco, você pode fazer lá embaixo o movimento, tá? Elevando uma perna, depois a outra. Então, sempre respeitando o seu limite. Vamos lá. Força. Inspira para descer e solta o ar para subir. Força. Mais um pouquinho. A gente vai fazer mais uma sessão de cada abdominal. E aí, finalizamos por hoje. Mais um. E mãos. É lá para baixo. Estica os dois braços. Pernas lá em cima. Preparou. Desceu. Desce. E volta. Inspira. Quando sobe, solta o ar. Quando desce. Inspira. Desceu. Lembrando, esse é um abdominal um pouquinho mais pesado. Se você precisar, pode dar um intervalinho. Ou fazer as variações que auxiliam um pouquinho e facilitam o movimento. Desce. Inspira. Solta. Gente, que calor por aqui. Vamos lá. E aí, como é que está? Já esquentou? Força. Inspira para voltar. Solta o ar para descer. Mais um movimento. E finalizou. Preparou. Pode esticar as duas pernas. Sobe. E retorna. Lembrando. Se precisar, faz a variação do movimento um pouquinho mais simples. Lembrando, nossas aulas vão evoluindo aqui no programa. E o que é bacana? É que você vai percebendo o quanto o teu corpo também vai acostumando com os movimentos. Vamos lá. 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 Vamos lá para cima. Vamos lá para baixo. Vamos lá. Como que sentiu o abdômen? Gente, hoje o bicho pegou, hein? Parabéns por hoje. Nos encontramos amanhã Tchau, tchau